Convenhamos que o mar tem um poder imenso de trazer tranquilidade e calma para muita gente. Não é à toa, o azul do mar sempre serve como referência para o que precisa trazer essa serenidade. E é claro que com o estilo navy inspirado no mar e na navegação não seria diferente. Mas o que é o estilo navy? Eu estou aqui na loja My Dreams, exatamente, para te explicar. O estilo navy é justamente trazer para sua casa a temática marítima, que remete à vida na praia, ao pé na areia e à calmaria da vastidão do mar. Assim como o branco, tons de bege, azul e vermelho caracterizam a paleta de cores principais usadas na decoração de estilo navy. Para harmonizar com os tons, peças fabricadas em cores neutras como nude, bege e palha são também indicadas para cômodos montados a partir da temática. Essas cores, segundo especialistas em decor, representam a areia, sempre presente em locais com mar. Estilo navy aqui na My Dreams, luxo acessível. Venha conhecer!